A natureza de uma boneca não permite o extasiador, não sentimos o frio, não sentimos o remorso, não somos feitas de feridas e fantasias, somos matéria... No Teatro da Transcendência esse nome vem de uma necessidade da companhia de falar de assuntos que transcendem o nosso cotidiano. Não só na questão do conteúdo de que você está falando, mas na questão de como esses conteúdos chegam até as pessoas, na recepção do público. Então muitas vezes as pessoas que vêm assistir os espetáculos da companhia, elas recebem o espetáculo de uma maneira um pouco diferente da que a gente está acostumado com o teatro convencional. É uma maneira mais feminina, mais abstrata de entender as coisas, mais filosófica e que às vezes precisa de um tempo um pouquinho maior para você digerir essas informações e entender. Mas a gente sempre tem essa questão da filosofia e da espiritualidade de alguma forma muito forte na questão do Teatro da Transcendência. Então os conteúdos eles não são, você pode até falar do cotidiano, mas você fala de uma maneira mais aprofundada para você ver o que tem por trás de tudo aquilo. Então é um teatro de reflexão. Ao longo desses anos a companhia tem feito espetáculos em lugares não convencionais. Agora vocês estão com sede própria, por que agora ter uma sede? Pois é, acho que é o sonho de toda a companhia de teatro ter uma sede para a gente não só ensaiar os espetáculos, mas para apresentá-los e também para abrir para o público, para oferecer oficinas de teatro, enfim, para o pessoal realmente estar conhecendo o trabalho da companhia. Vê um pedaço de ti que espera dentro de mim. Estamos diante do sonho de alguns homens, uma boneca real doll que cria vida. Tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa a brincadeira Camila. Sobre o que se trata o monólogo da boneca? Olha, o monólogo da boneca fala da história de uma boneca chamada Cherry, que ela é uma real doll. Na verdade é uma boneca de silicone juntas de aço feita para fins sexuais, né, as famosas real dolls ou love dolls, né, adquiridas geralmente por homens solitários que procuram uma companhia, né, além de um entretenimento sexual. Então acha que o homem no século XXI ainda não se acostumou com essa nova condição feminina? Eu acho que não, acho que isso assusta um pouco os homens, né. Então essa boneca de silicone vem para resgatar um pouco não só dessa dificuldade de comunicação interpessoal, né, do homem encontrar uma mulher, mas também a mulher vista como um objeto sexual. Né, então esse homem que procura uma mulher perfeita, ideal, com formas idealizadas, ele pode escolher, né, o tamanho do seio da mulher, o peso dela, a cintura, o quadril, enfim, a altura, a cor da pele, o cabelo. Então como é que eu gostaria que essa mulher ideal fosse para mim, né, e totalmente submissa, né, porque uma boneca de silicone, ela faz o que eu bem entender, né. O homem que entra nessa jornada, né, de ter um relacionamento com uma real doll, ele perde a questão do humano, né. Então ele fica imerso num mundo totalmente artificial, perfeito, mas que ele não é real. Camila, tu acha que a mulher no teatro ainda tem espaços para conquistar? Com certeza. Eu acho que dentro desse mundo do teatro, a gente, nós mulheres somos muito poucas ainda, né, na questão da direção teatral, principalmente, e da dramaturgia. Temos muito poucas autoras, né, então, dentro da companhia eu encorajo até as pessoas que trabalham comigo, da equipe, a escreverem, a fazerem o seu trabalho autoral, né. Então o teatro da transcendência tem essa questão da originalidade muito forte, né, de você realmente se expressar, falar o que está dentro do seu íntimo e tentar colocar isso para fora para passar para o público. Arroz com presunto, purê com presunto, salado de presunto, suflê de presunto, presunto enrolado, focinho na assadeira. O congelador me estourando de felicidade. Molo de tomate, arrabantes e framboesas rolando sobre o balcão. Pudim. E apesar de tudo, eu continuo representando a tua impotência. Conta-me cavalgadas, lendas eróticas. Recita-me linhas e linhas de versos que eu não consigo decorar. O espetáculo fica em cartaz até o dia 25 de agosto, sempre aos sábados e domingos, às 19 horas. A Companhia Teatro da Transcendência fica na rua Vieira de Castro, número 145, pertinho do Brick da Redenção. Legenda Adriana Zanetti Legenda Adriana Zanetti Legenda Adriana Zanotto